Oi pessoal, tá eu aqui contemplando a natureza na minha chácara, eu amo isso aqui gente, olha que lindos os peixinhos, olha quantos filhotinhos tem lá, olha esse king. Como é gostoso a gente poder contemplar essas maravilhas, eu acho maravilhoso isso daqui, olha as minhas plantas de cima do laguinho, esse aqui é aquele chifre de viado, tem uma muda faz pouco tempo, olha que bonita que ela já tá, tem umas orquídeas, aqui tem outra muda do chifre de viado, olha que linda que ela tá, olha isso aqui é renda portuguesa, olha que coisa mais linda, deixa ele brilhar as folhas, olha, olha gente, essa noite choveu um pouquinho, as plantas ficam ainda mais bonitas, olha esse daqui que eu queria mostrar para vocês, olha, esse é rabo de macaco, eu ganhei essa mudinha da minha irmã, faz pouco tempo, olha, ela é bem pequenininha, você tá vendo aqui, ela tá com uma florzinha já, olha, que legal, isso parece um rabo de macaco, bem peludo assim, olha aí, e sai florzinha, que interessante, como é maravilhoso isso daqui, gente, olha, essa plantinha é muito antiga, é do tempo da minha avó ainda, vocês conhecem isso daqui, vocês sabem qual o nome dessa plantinha, olha, eu conheço por confete, mas não sei se é isso mesmo, mas é difícil de você encontrar, viu, essas plantinhas aqui, quase não tem mais dela, muito difícil mesmo, mas eu conservo ela aqui ainda, linda, né, olha, e a parte do laguinho, meu pé de cá tão, que bonito que ele tá, é novinho ainda, olha, é novinho ainda, olha aqui, ó, as cores mais lindas de Santúlio, gente, olha, olha, gente, que maravilha, aqui tem outro tanicapro, ó, aí fica o laguinho, e aqui continuam as minhas plantas, aqui na beira do muro, tá cheio de plantas, olha, olha, isso daqui é aquele brinco de princesa, mas agora o pé tá meio feio, esses tempos atrás, tava tão carregado dessa florzinha, tava tão lindo, olha aqui, mais pé de antúlio, lindo, essa aqui é pé de coelho, olha o tamanho que tá o vaso, ó, lindo, né? Ó, essa aqui é uma samambaia de metro, ela tava lá debaixo da cobertura, mas ela não tava indo bem, as folhas estavam ficando assim, meio amareladas, as folhas novas que estavam saindo, mas olha o comprimento que já tá, as folhas, olha, olha aí, ó, aí eu tirei hoje de lá e coloquei aqui, debaixo desta árvore, pra ver se ela fica com uma cor mais bonita, que tá debaixo de um pé de limão, aqui, ó, encostado do muro, aí não venta muito, eu acho que ela vai ir bem nesse lugar aqui, viu? Vai ficar lindo, né? Aqui tem outra renda portuguesa, ó, olha, as cores mais lindas, olha aqui, ó, que coisa mais linda essa samambaia, olha o tamanho que tá esse vaso, gente, olha, lindo, né? Aqui tem uma outra dessa de metro, que eu pendurei ela aqui também, saindo muitos brotos, novo, e eu acho que ela aqui debaixo do pé de limoeiro, aqui bate umas restes de sol, acho que aqui ela vai ir bem, debaixo da cobertura ela não vai ir bem. Olha, 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 gente, que maravilha dessa samambaia, lindo, né? Ó, aqui tem uma antula, mas o sol queimou, tem essa florzinha vermelhinha também, eu acho ela tão bonitinha, olha aqui, ó, não sei nem como que é o nome dessa florzinha, olha como ela é lindinha, ó, e aqui no muro aqui tem uns vasos de orquídea que eu coloquei aqui, aí tem um pezinho de coelho, de um chifre de viado, essas daqui são orquídeas, esta é o olho de boneca, aquela ali de cima dá um sapatinho, esta outra eu não sei como que é o nome dela, olha esta que linda que tá, ó, tá soltando espada para dar flor, ó, ó, olha, logo, logo ela vai florescer, estão com as folhas bem bonitas assim, ó, se deu bem neste lugar aqui, e aqui continua, pessoal, se eu for para lá, vai ter ainda um monte de plantaiada aqui, ó, meu jardinzinho tá meio feio agora, porque...